A denúncia de hoje vem de Carapicuíba, cidade aqui da grande São Paulo, bem próxima à capital paulista. Uma telespectadora, que preferiu não se identificar, mandou imagens desse espaço aqui na cidade, que está assim, coberto por lixo, que obviamente podem esconder focos do mosquito da dengue, se não outras coisas. Esse local é conhecido como Escadão e fica bem localizado na Travessa Prestes Maia. A gente percebe um número enorme de muitos resíduos de lixo, sacolas e copos plásticos, ali misturado com entulhos de obras. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Carapicuíba, que nos disse que foi até o local da denúncia e não foram encontrados focos do mosquito Aedes aegypti, mas que ainda assim fará a limpeza do escadão hoje. Está aí então a informação, e só pegando o gancho, não é o único lugar em Carapicuíba e em outras cidades, em escadões, que as pessoas vão lá para tacar lixo, para tacar resto de coisas, para tacar móvel. E aí não adianta também a gente só culpar as autoridades. Todo mundo tem que fazer a sua parte se lixo não aparece aí sozinho. Vamos aos números da dengue no Brasil, que seguem crescendo para isso, a gente enchei em nosso telão. De acordo com a última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde, a gente já atingiu mais de 5.871.000 casos prováveis em 2024. Além disso, pelo menos 3.832 pessoas perderam a vida por causa da doença. Só nas últimas 24 horas, 52 mortes. Por isso, eu refaço o convite. Se você tem denúncia sobre focos de dengue, manda para a gente, se junta a Record News nessa guerra. Para participar, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, é o 011-3300-5555. Manda um oi, você recebe a resposta automática. Aí é só seguir os passos, digita 6, escolhe a opção Record News contra a Dengue. E a partir daí, então, se identifica, manda a cidade, bairro, onde mora, e as fotos e vídeos dos possíveis focos do mosquito que a gente vai atrás das autoridades. Então, vamos lá.